... continuidade à comissão de trabalho, comissão de trabalho, relatório e voto ao projeto de lei de número 249 de 2024, cuida de ser projeto de lei de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, relatoria do deputado Ivan Nats, o qual altera o anexo único da lei de número 18531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos do âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece calendário oficial do Estado para instituir o dia estadual de combate à corrupção, definir objetivos específicos para a semana estadual de combate à corrupção e alterar sua data de início. Na justificação se destacou que o índice de percepção de corrupção produzido pela transparência internacional avalia países e territórios, atribuindo notas de 0 a 100, sendo quanto maior a nota, maior a percepção da integridade do país, sendo que em 2023 o Brasil ficou na 104ª posição com 36 pontos, verificando que a matéria foi lida no expediente da sessão e admitida na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o projeto de lei seguiu para despacho na Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público, em que recebi, aliás, onde recebeu o deputado Ivan Nats a relatoria, o qual faço a leitura nesse momento. Nos aspectos do voto, nos aspectos a serem analisados nessa comissão, destaco que o projeto encontra respaldado nos princípios da administração pública, especialmente no que tange a moralidade e a transparência. Além disso, atende o interesse público. Sendo assim, no âmbito dessa comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei de número 249-224, uma vez que converge com o atendimento do interesse público. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam nesse comissão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto na nossa comissão e administração, trabalho e administração de serviço público, eu declaro encerrados os trabalhos no dia de hoje. Um grande abraço, uma boa tarde.